Fala ligados, no vídeo de hoje, Kilauea, o vulcão superativo do Havaí. O Havaí é um arquipélago criado por uma intensa atividade vulcânica, localizando-se numa das áreas de maior vulcanismo do mundo e, por isso mesmo, é fonte de muita pesquisa e investigação geológica. O território havaiano é formado por seis ilhas maiores no meio do Oceano Pacífico e o Ahu pode ser considerada a ilha principal, onde fica a capital Honolulu e a famosa praia de Pipeline, Meca dos Surfistas. Porém, é a Ilha Grande, ou Havaí, que dá nome ao arquipélago, sendo a maior e mais jovem delas e, por isso mesmo, com atividade vulcânica intensa. São cinco os vulcões escudo, que deram origem a esta ilha e o principal é o Kilauea, o superativo vulcão do Havaí. A palavra Kilauea, em havaiano, significa cuspindo e espalhando. E é exatamente isso que ele faz com uma frequência impressionante. Desde 1983, há um fluxo contínuo de emissão de lava vindo do seu cubo. O que é o Kilauea? Para se ter uma ideia, o volume de material expedido pelo Kilauea nesse período é suficiente para construir três rodovias amplas, capazes de contornar todo o globo terrestre. A Ilha Grande, a exemplo da maioria das outras, possui cidades e pessoas morando em todas as regiões. E as cenas de rios de lava e barrancos de rocha magmática rasgando o caminho em todas as direções é comum e rotineiro. A atividade é tão intensa que a ilha avança constantemente sobre o mar, aumentando seu tamanho continuamente. A CIDADE NO BRASIL uma visita pelos outros quatro irmãos do Kilauea e que completam os cinco vulcões escudo da Ilha Grande do Havaí. Koala é o mais velho dos cinco vulcões e está extinto. Possui idade estimada de um milhão de anos e estudos indicam que a última erupção aconteceu há 120 mil anos. O Mauna Lua é um vulcão parcialmente ativo, considerado o maior vulcão e escudo do mundo em volume. Atingindo 4.169 metros de altitude e 90 quilômetros de largura. Registros geológicos recentes acusam que houve um aumento extraordinário de atividade sísmica e alterações no padrão do seu topo, que pode indicar uma erupção iminente. O Mauna Lua é um vulcão em repouso. Localizado no extremo noroeste da Ilha Grande, é o terceiro mais jovem e também pode ser considerado o terceiro mais ativo dos cinco vulcões. A região do seu entorno impressiona e os visitantes podem chegar nas bordas de uma das crateras, ver suas cores contrastantes e até fumaça vindo das profundezas. E completando o escudo dos cinco vulcões que compõem a Ilha Grande do Havaí, temos o Mouna Kea. Está num repouso prolongado e pode ser considerado a maior montanha da Terra, se considerarmos desde a sua base, abaixo da superfície até o topo, com 10.203 metros. Em havaiano, Mouna Kea significa montanha branca, fazendo referência ao fato de ser coberto por neve durante o inverno e o único ponto onde neva no Havaí, sendo muito frio mesmo no verão. O local recebe muitos visitantes e, devido à sua localização, abriga um observatório astronômico com enormes telescópios. O ar limpo e céu claro são ideais para se observar e estudar as estrelas. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações.